Senhoras e senhores, sua Excelência é o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Caro Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Dr. Paulo Duarte, ilustre bastonária e não obstante amiga da Ordem dos Farmacêuticos, professora Ana Paula Martins, senhores deputados da Assembleia da República, senhor secretário de Estado da Saúde, senhores bastonários das ordens profissionais, senhores convidados, senhoras e senhores farmacêuticos, minhas senhoras e meus senhores. Foi com muita honra que aceitei vir aqui estar presente convosco para presidir a sessão de abertura do 12º Congresso das Farmácias Portuguesas, organizado pela Associação Nacional das Farmácias. O número de participantes e a qualidade do programa deste Congresso espelha bem a vitalidade deste setor. Quero por isso felicitar o Congresso pela Excelência dos Oradores Convidados, como também pela pertinência dos temas abordados. E o tema central proposto para este Congresso, Inovar Consigo, encerra bem uma mensagem positiva orientada para o futuro. Um futuro onde a inovação em saúde deve contribuir para uma resposta mais adequada às necessidades dos doentes, num contexto a que as responsabilidades terão de ser partilhadas entre o Estado e os profissionais de saúde. Senhor Presidente, de resiliência falou, V. Exª, resiliência é aquilo que se exige a todos nós, políticos, decisores, responsáveis, dirigentes, para retomarmos uma trajetória de sustentabilidade e de acessibilidade do Serviço Nacional de Saúde a todos os portugueses. Esta partilha de responsabilidades assume particular relevo, assume aliás particular relevo o papel dos farmacêuticos, particularmente naquilo que tem a ver com o acesso às terapêuticas mais custo-efetivas, tendo em conta os recursos disponíveis. É por isso um enorme desafio que obriga a todos nós um envolvimento permanente. Tenho presente esta realidade e temos presente esta realidade no momento em que assinámos no passado mês de Fevereiro um compromisso para a sustentabilidade e o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Como é do conhecimento geral, este compromisso foi subscrito pelas diferentes associações representativas da indústria do medicamento, dos dispositivos médicos, bem como os distribuidores e associações setoriais das farmácias. Em linha com o programa do 21º Governo Constitucional, o compromisso visa promover uma política sustentável na área do medicamento e dos produtos de saúde, que seja capaz, como eu tenho repetidamente afirmado, de conciliar o indispensável rigor orçamental com a imperativa necessidade de justiça social. O compromisso reafirma a importância de um ambiente institucional que assegure as indispensáveis condições de estabilidade no setor. Neste sentido, o Estado e os diferentes parceiros acordaram na necessidade de assegurar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde através da promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, protegendo sempre o acesso aos grupos mais vulneráveis da população. Em linha também com este compromisso, foi recentemente assinado com a Apifarma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, um importante acordo que visa garantir o respeito pelos objetivos orçamentais para o ano de 2016 ao nível da despesa pública com medicamentos. Sr. Presidente da ANF, Sra. Bastonária, Srs. e Srs. Convidados, O Programa do Governo explica, como aqui já foi referido, com muita clareza, um compromisso de valorização do papel das farmácias comunitárias enquanto agentes de prestação de cuidados de saúde numa estreita articulação com o Serviço Nacional de Saúde. Gostaria, por isso, de reafirmar aqui perante todos vós o firme compromisso por parte do Ministério da Saúde em estabelecer um protocolo de entendimento com os representantes das farmácias portuguesas que possa garantir uma janela de abertura para a esperança, para a estabilidade do setor, num quadro do médio prazo. Este compromisso, como já foi, aliás, indiciado pelo Sr. Presidente da ANF e pela Sra. Bastonária, assumirá características inovadoras, reconhecendo às farmácias um papel que elas têm, de facto, exercido ao longo da sua longa existência, no desempenho harmonioso e eficiente no sistema de saúde português. Temos como objetivo claro aprofundar a integração da rede de farmácias no sistema de saúde e, consequentemente, no seu dispositivo global de respostas. É fundamental que a intervenção do farmacêutico comunitário seja aproveitada na sua plenitude, designadamente naquela responsabilidade que lhe está atribuída de promover uma utilização mais eficiente e mais segura do medicamento e dos recursos em saúde. É bem reconhecido por todos, também já aqui referido, o elevado grau de confiança que os cidadãos depositam na capacidade técnica do farmacêutico e na importância que é atribuída à relação de proximidade. Também por essa razão, estes profissionais representam um elemento-chave no processo de aconselhamento sobre a utilização racional do medicamento e dos produtos de saúde, desempenhando igualmente um relevante papel na informação, na educação e na promoção da saúde. O protocolo de entendimento que visamos estabelecer entre o Ministério da Saúde e a ANF irá aprofundar os mecanismos de cooperação e de intervenção em saúde pública, inovando também através da criação de novos programas integrados. Estes serviços e programas constituem uma oportunidade para alargar a intervenção do setor das farmácias no SNS de uma forma concertada, inovando através de uma adequada otimização dos recursos. A título de exemplo, importa assinalar o lançamento a muito curto prazo de um projeto piloto de dispensa de medicamentos, até aqui exclusivamente dispensados em meio hospitalar. Pretendemos, deste modo, garantir que a proximidade, o acesso e a adesão à terapêutica dos doentes seja reforçada. Sr. Presidente, Sra. Bastonária, são reconhecidas as dificuldades económicas e sociais com que o país se defronta. Estas dificuldades tornam imperativa a criação de condições para que os cidadãos possam ter acesso a medicamentos cada vez mais acessíveis dentro das diversas alternativas disponíveis. Consideramos, por isso, falar neste domínio com muita clareza e afirmar a importância de retomar a trajetória do crescimento da cota de medicamentos genéricos no mercado português, a qual, como aliás é reconhecido, se encontra há cerca de um ano numa fase de profunda estagnação. O papel que as farmácias comunitárias podem desempenhar no aumento da cota de medicamentos genéricos é de reconhecida importância. O Protocolo de Entendimento a estabelecer com a ANF consagra pela primeira vez na história das farmácias portuguesas uma remuneração à farmácia por embalagem dispensada, reconhecendo por isso valor à intervenção terapêutica. pretende-se que esta remuneração tenha um valor superior sempre que o farmacêutico dispense um dos medicamentos mais baratos dentro do mesmo grupo homogéneo, gerando assim significativa poupança para o utente. Apesar das dificuldades sentidas nos últimos anos, o setor das farmácias foi capaz de resistir, preparando-se para os novos desafios. É disso o exemplo da informatização global das farmácias portuguesas, a qual ocorreu muito cedo comparativamente com a maioria dos setores de atividade do país. O pioneirismo das farmácias está também expresso no exemplo de projetos bem-sucedidos, como o programa de troca de seringas, a vacinação contra a gripe, ou os programas de cuidados farmacêuticos, muitos dos quais têm vindo a ser seguido como bom exemplo para outros países. Merece igualmente destaque o facto de Portugal, como aqui já foi referido, de disponibilizar uma qualidade de serviço traduzida na presença de, em média, três farmacêuticos por farmácia, realidade que compara muito bem com a situação dos países bem desenvolvidos e mais ricos do que o nosso. Reconhecemos sem nenhum tipo de dúvida a importância social das farmácias no acesso dos cidadãos ao medicamento, através de uma cobertura homogénea do território e através de um serviço de elevada qualidade. Esta capacidade de se preparar para novos desafios e acolher a inovação muito contribuiu para o envolvimento das farmácias e também da Associação Nacional de Farmácias no projeto que está neste momento em implementação de receita sem papel, o qual permitirá um melhor serviço ao utente, bem como melhores condições e controle mais adequado para o prescritor, a farmácia e o próprio utente. O futuro Sr. Presidente, Sr. Abastonari, explica-se pela ousadia dos fundadores e pela coragem e pela determinação daqueles que nos antecedem e que constroem o caminho ao qual nós damos sequência. Um caminho muitas vezes longo, árduo, difícil e incompreendido, mas que tem que ser duradouro. Quando em 1974, Sr. Presidente, acredito que não tivesse sido nascido ainda nessa altura, mas eu já cá estava e lembro-me perfeitamente dessa circunstância, dizia eu quando um grupo de jovens farmacêuticos decidiu em 1974 converter a antiga estrutura corporativa do Estado Novo, o Grémio Nacional das Farmácias, na nova Associação Nacional das Farmácias, não previa nem antevia certamente aquilo que hoje estaríamos aqui a presenciar. Mas teve com certeza um papel insubstituível no impulso decisivo na reestruturação e no desenvolvimento deste importante setor. Em nome do Governo gostaria de reconhecer que, com orgulho, o País tem bem presente o trabalho feito em prol de um dos setores mais modernos e tecnologicamente mais bem aprendizados, cuja competência e qualidade é justamente reconhecida pelas sucessivas demonstrações e de inquéritos da opinião aqui já referidas pela população portuguesa. Sr. Presidente, as condições criadas pelo protocolo de entendimento que há vários meses procuramos fechar e negociar permitirá, estou certo, colocar as farmácias comunitárias num novo patamar. Sem grandes ilusões, sem ambição desmedida, mas apenas com a conta, o peso e a medida necessária de proteger um setor que faz bem à economia portuguesa, faz bem aos cidadãos portugueses e responde por um tipo de respostas que é fundamental no sistema de saúde português. Gostaria, por isso, de reafirmar este reconhecimento e afirmar-lhe, Sr. Presidente, que na política não pode valer mais nada do que não a honradez da palavra que é dada em cada momento em cima de programas que estão aprovados pela Assembleia da República e que são compromissos assumidos perante os portugueses. E é certo, Sr. Presidente, que o atual Governo assumiu no seu programa, aprovado pela Assembleia da República, um compromisso que tem a obrigação e o dever de honrar. Tudo faremos para que os caminhos do desenvolvimento e da sustentabilidade possam ser consolidados, garantida a estabilidade de um dos setores mais dinâmicos do sistema de saúde português. A todos os congressistas, expresso os melhores votos de uma excelente jornada de trabalho, pedindo-vos que tenham os olhos postos no futuro. Num futuro que todos desejamos que seja promissor, mas responsável, ponderado, tranquilo e seguro, para que daqui por alguns anos as gerações mais novas não tenham que ter que passar pelas dificuldades que todos nós passámos e que, V. Exª, acabaram de passar. Desejo a todos um bom trabalho, um bom congresso e que as farmácias portuguesas continuem a saber, como têm feito até aqui, muito bem, o interesse dos portugueses. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos mais uma vez a presença do Sr. Ministro da Saúde e da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. Agradecemos também a presença de todos os convidados e ilustres representantes das entidades convidadas já referenciadas. Já de seguida, a primeira sessão plenária do dia dedicada à inovação nos sistemas de saúde.